Mais um dia, mais um resgate Na véspera de Natal Uma família maravilhosa que vocês verão agora E vamos ver o bicho Como foi Matheus? Então, a gente estava aqui Eu estava limpando a piscina Estava distraído ali E de repente eu vi uma coisa caindo Da árvore Um criatron peludo Quando eu vi era preguiça Você já deu spoiler? Continua Depois você acorda E aí a preguiça Estava ali onde tem uns cachorros Achei perigoso deixar ela ali A gente resolveu Deixar ela num lugar mais seguro Deixamos ela aqui no quintal A gente ficou vigiando ela Para evitar que acontecesse alguma coisa Muito bem, muito bem Então bora pegar o bicho Vamos levar para um lugar seguro De ladinho Recrutou Ela é danada, né? É muito perigoso Agora ela vai ser levada para um lugar seguro Aparentemente ela não tem nenhum problema de saúde E eu vou soltar e vou acompanhar um tempo Vamos ver o que vai dar Cinto de segurança colocado E vamos para a árvore Segurança em primeiro lugar Já soltamos aqui no chão a queridona Fiz propaganda ali sem querer Aí aqui Ela vai procurar É uma área de mata fechada Ela vai procurar As árvores que mais lhe agradam Ela tem diversas opções E ela está plenamente desenvolta Ela está bem de saúde Um bicho muito bonito Muito bonito Com as garras Extremamente poderosas Existem Diversos relatos De Preguiças Que matam onças, né? Vou pegar lá em cima Me ajuda Esse galho que ele está subindo está solto Ah não Vou tentar passar para a árvore maior Então o bicho saudável Foi pego agora Já foi solto Vou melhorar o lugar aqui Muito bonito Muito bonito mesmo Se você é novo por aqui Deixe seu like Compartilhe Tem o botão aí Valeu a pena Ou valeu demais Contribua Porque aqui nós tentamos Divulgar ciência Com bom humor E etc Então Até a próxima Fui Até a próxima E aí E aí E aí Pode ir Pode ir Filmana já Não pode Pode você Colocar Está feito Não Mas peraí Está filmando Tá Então eu começo de novo Você está falando